B.J. Direi Aqui o bicho pega Aqui toca só as melhores B.J. Direi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL I now realize, the hope it has on me I love to watch the sky, smiling at the stars, laying on the ground Gentle leaves the breeze, wish it never cease, soothing my mind In the desert fields, a fever so high, makes me wanna shine It's so hard, it's so hard at night, it's so hard at night Oh-oh-oh-oh oh-oh-oh oh-oh oh-oh-oh oh-oh Transcrição e Legendas Pedro Estrela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Seúdovão. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jovem Pan Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 It takes me alive So let me go away I need my memories to rape This ibis nut Of my fate In my head meet fears ungrateful Let me escape I need to get out of here Take me away I lie inside From my distorted mind It takes me alive I lie inside I lie inside I lie inside Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.